I.O. Let's go! I.O. Let's go! Salve, salve, amiguinhos! Hoje aqui nós vamos trazer mais um vídeo de abertura de caixa e olha aqui o que chegou pra gente. Eita! Olha o tamanho dessa criança aqui. Chegou aí agora de São Paulo, do meu camarada, o Fernando Santos, o Nando Games. E sem mais delongas, vamos abrir aqui pra ver o que chegou pra gente, né? Vamos lá! Olha aí que maravilha! Vamos começar a tirar as coisas aqui, né? Vamos ver? Uma fontezinha de Nintendo 64, né? Pra que vocês verem. Foi o que veio logo de cara. Ah! A fonte aqui, ó. Do... Entendinho francês. Essa fonte aqui é interessante, galera, porque o Nando modificou essa fonte aqui, pôs uma fonte eletrônica bivolt aqui dentro. Tirou tudo que tava dentro da carcaça aqui, colocou uma fonte bivolt. Muito mais econômica, né? Eletrônica e tá pesando... Parece que contém uma grama. Outra fonte também. Aqui, ó. Outra fonte aqui do Nintendo 64. Olha quem voltou. O meu MSX. Olha aí, ó. Sonista, né? Esse aqui deu trabalho pro Nando, ele tem umas fotos lá. Isso aqui foi recap geral, galera. Tá novo esse MSX aqui. Tem uma fontezinha também eletrônica, né? Para o Master System. Tá aqui. Conselho que eu dou a vocês, amigo. Pessoal, ainda que tenha algum carinho por consoles e tal, não adianta só você fazer um recap, uma revisão no teu videogame. A fonte também é uma das coisas mais importantes no console. E da mesma forma que precisam de um recap, precisam também... Não, o recap do console, precisam também do... Que tá. Game Boy Clássico. Esse aqui, eu vou trocar a película dele. Já tá show de bola. Vou trocar a película polarizada. Vou deixar um vídeo aí pra vocês de como se faz isso. Então, o que eu tô dizendo? Não adianta você fazer um recap apenas no console. A fonte é muito importante. Muito, muito importante. Olha aqui, ó. Esse aqui, Mintando 64. Foi feita uma modificação nele agora pra RGB. Tá lindo. Tá lindo. Tá novo, galera. Tá novo isso aqui. Nandu, brigadão aí, meu cara. Valeu. Agora tem mais esse aqui, ó. Ah! Esse aqui, galera, ó. Meu Game Gear. Eu vou fazer um vídeo dele também. Que esse Game Gear aqui, ele foi feito a modificação da tela do MC Will. Tá ok? Aqui, olha. Olha que coisa linda. Olha como tá novo. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês só disso aqui. Isso aqui é com a tela de LCD moderna. Que deixa a imagem linda e consome muito menos energia. Um breve vídeo pra vocês aí, pessoal. Esse aqui é um... Super Nintendo, como vocês estão vendo. Nandu fez pra mim um recap nele, legal. Esse aqui é um Nintendo 001. Olha aqui, ó. Esse aqui é um Nintendo 001, galera. E... Só que eu vou mandar de novo pro Nando, porque o Spot Games tá fazendo uma carcaça pra mim. Linda, linda, linda. E eu preciso reenviar pro Nando retirar isso aqui, ó. E mandar pra ele lá, pra ele pôr a pintura aqui. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Isso aqui é uma fonte pro Game Gear. Vocês estão vendo aqui. Tá show de bola. Olha, galera, que coisa mais linda. Vou até dar uma afastada aqui, ó. Pra mim, o Super Nintendo... Tá? Foca. Super Nintendo mais lindo desse mundo. Que é, pra mim, o modelo mais bonito, que é uma carcaça. De Super Famicom, mas com... A logo do Super Nintendo. É um 001 também. Tá? Olha aí. Olha que beleza. Só essa etiqueta aqui... Faz encarecer o dobro do console aqui. Qualidade. Feita pelo Nando. Vou fazer uma limpezinha aqui. Talvez um Retrobrite aqui de leve. Tá? Mas tá aqui. Fechou de bola. E é isso daí. Nando, agradeço muito a você mesmo. Você é um dos caras que salvam a nossa cena Retro Game, a nós colecionadores. E, galera, vou deixar aqui embaixo, aqui, né? O Facebook do Nando, que é lá que você contata eles lá pro futuro serviço. Alguma coisa que você precise fazer no videogame. Galera, um forte abraço aí pra vocês que me acompanham. Um abraço. Tchau, tchau.